Bem lembrado deputado Salim Filho, com a palavra do PPS Senhor presidente, esse projeto do deputado Mendonça Filho nada mais é do que tentar resgatar a ideia original da lei de 1991 e olha o resultado que deu para o país eu ouvi o deputado Nilton Lima falar na tribuna na questão de avanços, meio bilhão de reais de incentivos a esta área de fundamental importância da pesquisa e desenvolvimento esta área de P&D e vejam mais, o que se propõe aqui é congelar os incentivos de hoje por mais 10 anos seguindo até 2029 com aquela proporcionalidade no tempo e para as zonas de área de livre comércio, evidentemente até 2050 por isso é que nós achamos que esta proposta ela quer a manutenção do equilíbrio competitivo e é isso que propõe o projeto também relatado pelo deputado João Maia a bancada do PPS vota sim